Oi meus amores, eu vim ensinar vocês a fazer um chaveirinho do dinossauro, coisa mais fácil do mundo. Você pega o molde, coloca em cima do filtro verde, recorta tudo, pega o molde da barriguinha, marca, corta duas vezes, tá? A barriguinha da frente e de trás, pega a parte de cima, acho que é crema, não sei, os pezinhos e as mãozinhas, marca, recorta, pega a partezinha de uma fita de cetim, coloca na coisa de chaveiro, passa a cola de silicone e cola bem rente ao narizinho, bem rentinho pra ficar bonitinho. Pega aquela parte da crina, num verde mais escuro, cola também a barriguinha, coloca em cima pra posicionar, cola dos dois lados e depois mede um centímetro pra fazer a boquinha do dinossauro, marca com a caneta, qualquer caneta, depois pega uma linha, né, de crochê com agulha, pronto, boquinha pronta. Aí pega a linha, faz o caseado nele todo, deixa a aberturinha na barriga pro enchimento, coloca o enchimento, vai empurrando com o palitinho de churrasco mesmo, vai ajeitando a carinha dele, a boquinha, aí depois é só fechar com a linha amarela da mesma cor da barriguinha, tá bom? Aí faz o caseado nos pezinhos, nas mãozinhas, depois pega a cola de silicone, coloca um pouquinho de cola, coloca, ajeita dos dois lados e depois pega o pezinho também, coloca, ajeita também dos dois lados, coloca um aqui e um do outro lado, tá quase pronto. Pra fazer o olhinho, a gente pega, faz um furo de um lado a outro, faz um amarradozinho lá, puxa, aí ó, tá quase o formatozinho do olho. Depois pega a meia pérola preta, a cola até que, acho que é T6000, que é a melhor, né, pra fixar melhor, coloca dos dois lados também, pronto, quase pronto. Aí pega um pedacinho de feltro verde escuro do mesmo dessa crina de cima que é o seu nome, pega, né, pra fazer um detalhezinho bonitinho, cola, dos dois lados também, pra ficar bonitinho. Aí pega uma canetinha dessas de tecido, marca, né, pra fazer o narizinho. Aí, com a cola com a tinta branca de tecido, você pega um alfinetezinho pra fazer esse pontinho aí, acho que é um ponto de luz, uma remela, não sei. Aí vai pra dar um detalhezinho mais bonitinho, né? Faz dos dois lados, pronto, o chaveirinho pronto, lindo, maravilhoso.